As imagens também aí, por favor, lá do Eucalipto ontem, eu te enviei há pouco, né, lá no Eucalipto, a criançada recebendo também ovos de Páscoa. Isso aí, a ação de um morador, né, o Wanderson, que é morador lá da região do Eucalipto, morador antigo de lá. O bairro Eucalipto tantas vezes aparece nos nossos noticiários com coisas tristes, com coisas lamentáveis, mas que tem uma população formada, na sua grande maioria, por pessoas de bem, por pessoas trabalhadoras. E a criançada merece ter esse momento aí, ó. E aí o morador, né, o Wanderson, morador antigo lá do bairro, ele distribuiu, em média, 150 ovos de Páscoa e mais 150 saquinhos de surpresa que aconteceu na manhã de ontem, domingo, lá perto do Bar do Negão, lá onde as crianças do bairro, né, foram agraciadas com a doação dos ovos de Páscoa, a criançada toda lá se divertindo. A informação que a gente tem é que o Wanderson, morador antigo, teve o apoio aí do deputado estadual Neilando Pimenta, né, uma ajuda pra realizar essa ação bacana, bonita. Parabéns ao Wanderson, viu, morador antigo aí do Eucalipto, levando alegria também pra criançada aí do Morro do Eucalipto, próximo ao Bar do Legão. E é bom a gente ver o Eucalipto aparecendo assim também, com coisas boas, com ação solidária, com a alegria da criançada. Olha a fila, gente, olha o tamanho da fila que se formou pra criançada receber lá o seu saquinho surpresa, o seu ovo de Páscoa na manhã do último domingo. Parabéns, viu, Wanderson, morador antigo aí da região do Eucalipto, junto com o pessoal que contribuiu, com quem colaborou, pra que você pudesse levar a alegria pra criançada aí da região do Eucalipto.